Vamos lá ver as coisas desta maneira. Eu já não sou caçado há mais de 10 anos. Gosto de cozinhar. O meu gato morreu. O meu gato tem um peixe. Eu gosto muito do meu neto. Talvez a mesma coisa. Será assim tão difícil? Senhora Luís ainda mesmo distraído. Luís, tu nem sequer ativares os cartões. Porrinha! Em 37 anos de casa, esqueci-me de um código pela primeira vez. É só que se calhar o Fábio fazia a coisa mais rápido. O hotel do Alvor está a pedir-lhes há imenso tempo para ir lá substituir os cilindros de proximidade. Então o senhor Luís acha que lá porque me encontrou outra vez tem o direito de me perguntar pela vida? Senhora Luís nunca deixou de tentar encontrá-la. Verdade, eu podia ter feito isso mais simples. Acordo, pá! Quem não sabe é com quem não vê. Queres ajudar-me? Quem garante a instalação? Tecnoboss! Tecnoboss! E faz sempre um figurão! Tecnoboss, senhora Antunes! Tecnoboss! Tecnoboss! Tecnoboss, Tecnoboss! Tecnoboss, Tecnoboss! Tecnoboss, Tecnoboss, Tecnoboss. São Néstios os filhos de Deus, são Néstios. TECNOBOS! 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 TECNOBOS!